Com uma ótima atuação do Marcos e do Alex, o Marcos me fazendo lembrar do Rodolfo Rodrigues, goleiro do Santos, o Palmeiras ontem venceu o Fluminense no Parque Antártica e seguiu na liderança isolada do torneio Rio-São Paulo. O Fluminense tem a chance de sair na frente. Flávia derrubado na área. Pênalti! Roger cobra e Marcos defende. O Palmeiras responde. Arce cruza da direita e Itamar faz 1 a 0. Pouco depois, o Palmeiras faz o segundo. Alex, de cabeça, 2 a 0. Flávio diminui para o Fluminense, 2 a 1. E Magno Alves empata o jogo, 2 a 2. O Palmeiras, de novo, na frente. No cruzamento de Itamar, Alex faz mais um. O segundo dele no jogo, o segundo de cabeça. Final no Palestra Itália, Palmeiras, 3, Fluminense, 2. Olha o que uma convocação de seleção brasileira faz com o jogador, hein? O Alex voltou a jogar, lembrado pelo Filipão, Marcos com defesas espetaculares. O Alex voltou a jogar, lembrado pelo Filipão, Marcos com defesas espetaculares.